Aloha! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Vivi Armani e quero que você se sinta à vontade aqui no meu canal. Nós já vamos dar abertura ao vídeo de hoje. A nossa cartada de hoje, ó, tá forte, hein? Pedindo a presença de Maria Padilha e a sua ajuda em nossas revelações de hoje. Hoje, certo? Lembrando que hoje é o segundo dia do Caminho das Rosas com Maria Padilha aqui no canal. O que é o Caminho das Rosas, Vivi? É uma prática espiritual para traçar o destino seu e do ser amado aí, fazendo que os destinos se cruzem. Serão seis dias aí com muita vibração e uma oração aí muito intensa no final do vídeo, hein? Dedicada a Maria Padilha, a Senhora da Beleza. Por que seis, Vivi? Por que seis dias? Porque seis é um número de poder de Vênus. É um número de despertar aí de sentimentos, tá? Então, hoje é o segundo dia e eu convido você a ficar comigo no final desse vídeo e fazer a poderosa prática do Caminho das Rosas e a oração de Maria Padilha para trazer a pessoa amada. Despertar dos sentimentos. Vamos fazer a nossa vibração para darmos abertura à leitura de hoje. Vamos lá? Pense no ser amado. Pense em alguém se você quiser. Se não, simplesmente coloque a sua pergunta, as suas questões aqui na nossa mesa. Nós já vamos dar abertura. Salve, soberana Senhora das Rosas Vermelhas. Peço-vos seu auxílio no trabalho de hoje. Abra a revelação. Desenhe um caminho de leitura aqui na nossa mesa. Abra o nosso entendimento para a leitura. Tu és a Senhora da magia e dos mistérios. Poderosa e sedutora figura de amor. E seja presente hoje, Maria Padilha, aqui em nossa mesa. Marral. Aproveitando essa maravilhosa energia, quem quiser, já vai deixando aqui o like e os nomes. Vá deixando o like para nós trocarmos essa maravilhosa energia. E também vá deixando os nomes aqui do casal para receber vibração de amor. Porque hoje, como em todos os dias, nós teremos sim vibração de amor aqui no canal. Hoje é uma vibração para reconquistar o ser amado. Vamos começar lembrando que esse vídeo é de tiragem coletiva. Então, é muito importante você saber pegar aquilo que é para você, aquilo que se encaixa à sua realidade. Se encaixa ao seu momento atual aí. E lançar para as galáxias aquilo que não fizer sentido. Vamos lá, vou cortar o tarô. Nós já vamos dar abertura e eu vou pegar uma carta. Do baralho da paixão, que é um baralho também de Maria Padilha, tá? O baralho da paixão é um baralho que eu consagrei a ela. Ele está consagrado a Maria Padilha. Vou tirar uma carta do baralho da paixão. Vou tirar duas cartas de Maria Padilha aqui do lado. Hoje é o segundo dia do Caminho das Rosas. Energia de Maria Padilha aqui na nossa mesa. Três cartas, ela pediu. Então, será três cartas. Falei que ia colocar duas, ela pediu três. Serão três cartas. E é isso aí. Vamos lá. Coloque a tua energia aqui na mesa. Relaxe. Vamos lá. Uau, nós abrimos aqui com seis de espadas, hein? Seis de espadas, uma vontade de deixar tudo para lá, né? Vontade de deixar tudo para lá. Já faz algum tempo aí, provavelmente, que as coisas não estão indo tão bem o quanto você esperava, né? Você não está conseguindo lidar bem com alguns assuntos. Deus, apesar de tantos esforços, eu vejo que você está infeliz aí com alguma situação que você vem vivendo na sua atualidade. Embora você tenha feito o seu melhor, Maria Padilha vem falando sobre isso, que você fez o melhor, você não consegue resolver um impasse e você está lutando contra muitas dificuldades. Vamos virar o nosso baralho da paixão. A própria paixão, gente. Olha aqui, a paixão. Pode ser que você venha sofrendo aí por conta de algum amor. A paixão está na mesa. desejo, desejo, a paixão, a vontade de estar junto. Você está com vontade de reencontrar alguém, de falar com alguém. Eu vejo aqui que alguém preferiu ficar fechado, até um pouco introspectivo, como que se estivesse dentro de uma concha. E eu observo aqui a energia de alguém que está calado, calada, porque julga ser melhor assim. Está calado, está calado, porque acha que é melhor ficar quieto. Não é nem porque quer ficar quieto. É alguém que acha que vai ganhar com isso. Que o silêncio vai trazer algo. Algo de bom. Ou que não há mais nada a ser feito, a não ser ficar quieto. Quieta. Vamos abrir mais aqui. Maria Padilha vem nos contando que alguém está com o coração na mão. Alguém está pensando muito aí em você, coração na mão. Mas essa pessoa, ela não quer se movimentar. Não agora. Acha que não é o momento de fazer um movimento. E eu vejo aqui que você sempre teve aí dificuldades em saber, de repente, o que esse ser amado está pensando. Eu vejo que é uma pessoa muito enigmática. Você sempre tentou decifrar aí os enigmas dessa pessoa. Que decisão ela iria tomar. Então, uma pessoa misteriosa. Uma pessoa que tem até um certo mistério do próprio passado. É uma pessoa que não se abre muito. Embora vocês tenham tido conversas, olha, envolvimento. Eu vejo que é uma pessoa que sempre se fecha. Sempre está na defensiva, tá? Olha, cavaleiro de espadas. É uma pessoa que até magoa, que até fere. É uma pessoa que está sempre na defensiva. Acha que todo mundo está querendo fazer mal, ó. Você não consegue entender o que essa pessoa vem tentando te dizer. Ou tem tentado te dizer através das atitudes. Ou o que vem tentando fazer, né? E aqui eu vejo alguém que se isola. Que fica quieto em canto. Que fica em um mundinho de introspecção aí. Para o seu próprio bem, segundo ele, tá? Para o meu próprio bem, eu vou ficar na minha. Tipo isso. Alguém que está pensando assim, dessa forma, tá? E essa pessoa, olha, ela pode ter tido um comportamento que entristeceu muito você. Eu vejo que tem aqui na mesa muitos sentimentos, tá? Paixão aqui, ó. Muitos sentimentos entre vocês rolando. Já rolou muito mais, mas está rolando ainda muito interesse. Embora essa pessoa, mas pareça uma pedra de gelo aí, um iceberg. Tem interesse, tá? Olha, um cavaleiro de gelo. Gelado. Parece que está morto. Não está dando notícias. É um iceberg. Embora tenha tentado aí seguir o próprio caminho, essa pessoa não consegue, tá? Ela está tentando seguir o próprio caminho. Mas ela não conseguiu ainda e nem vai conseguir. Eu vejo aqui que ela pode estar tentando aí, de repente, se desvencilhar de algo. Se desvencilhar de você, talvez. Seguir em frente. Mas ela não consegue. Está presa em você, ó. E essa pessoa, ela fica colocando na balança o passado, o futuro. Fica pesando. Eu vejo que é alguém que passou por um grande conflito aí, recentemente. E essa pessoa, ela tenta se recordar dos bons momentos. Olha aqui, rainha de copas. Você sendo representado, representado aqui pela rainha de copas. Recordando os bons momentos que vocês viveram juntos. E tudo de bom que você ofereceu para esse relacionamento. Olha, sabe o que eu vejo aqui? Que você aí, que entrou nesse vídeo, está se identificando aí com a minha leitura. Você que veio aqui, porque se identificou, de repente, com a miniatura do vídeo. Olha, você não veio à toa. Foi a espiritualidade quem te trouxe. E sabe por que a espiritualidade te trouxe? Nesse vídeo, no dia de hoje. Porque ela vai confirmar algumas coisas para você. Algumas coisas que você já ouviu. Algumas coisas que você já entendeu. Mas ela vai confirmar. Para que você tenha certeza. Certeza de algo, de repente, que foi dito recentemente para você. A espiritualidade vai confirmar. Através desse vídeo. Por isso, fique atento. Por isso, fique atenta. Olha aqui, o imperador. Certo, olha. Fique comigo até o final, hein? Porque tem muita coisa que vai começar a fazer sentido para você no dia de hoje. Eu tenho um recado aqui da espiritualidade para te entregar. E a nossa conversa aí está apenas conversando. Então, fique comigo. Gruda em mim aqui. Aqui eu vejo você, olha, infelizmente, tendo que abrir mão de algo que você queria muito. Tem um sofrimento por conta disso. Você viu algo chegar ao fim. E sofreu com isso. Mas eu vejo alguém preso em você. Pensando demais. E a espiritualidade está colocando o fim em uma situação tensa. Maria Padilha diz que vai aí desvencilhar. Desemaranhar uma situação que você vem atravessando aí. E caminho aberto, hein? A espiritualidade está colocando o fim em uma situação que você está vivendo hoje. Porém, para acontecer, para acontecer tudo isso, é preciso que você mantenha aí a paz. Paz de espírito, tá? É preciso que você mantenha o coração sereno para receber tudo isso na sua vida, tá? Toda essa mudança. Toda essa abertura de caminhos, olha. Tem abertura de caminho. Após um longo período de sofrimento aqui. Certo? E aqui eu vejo você tendo que mudar algumas rotinas aí na sua vida. A espiritualidade diz que está abrindo o seu caminho, olha. Maria Padilha está abrindo o seu caminho. Vejo você modificando aí. Tem alguma área da sua vida que você vai ter que modificar. Vai ter que movimentar diferentemente essa rotina aí. Olha, não se prenda a nada. Porque só vai te trazer sofrimento, tá? Já que a espiritualidade diz que está abrindo caminhos, no amor principalmente, vejo que você não deve se apegar a nada. A nada que foi dito, a nada que está acontecendo. Não sofra por antecipação. Porque eu vejo aqui que vai ter um desfecho favorável. E tem sentimentos verdadeiros aqui na mesa, né? É alguém que se exola. Alguém que está isolado. Alguém que está tentando te manter longe. Mas é alguém que nutre sentimentos verdadeiros aí por você. Pode ser que esse ser amado esteja preso em algo. Pode ser que essa pessoa esteja presa em alguma situação. Mas olha, está preso em você também, tá? A Maria Padilha vem dizendo isso. Se essa pessoa estiver presa em uma situação, ela está presa em você também. E aí essa pessoa fica assim, nessa situação aí. Com o barco, com o pé em cada barco, que fala, né? E aí, se cada barco for para um lado, essa pessoa cai com a bunda no rio aí. Tá? Fica sem ninguém. E essa pessoa já começou a perceber isso. Que ela não pode ficar tão dividida assim. Ela não pode se dividir tanto. Tem ser amado aí, não são todos. Estão muito divididos. E isso está fazendo, está criando muito sofrimento. Está deixando o coração muito pesado. Eu vejo muito peso aqui na mesa, olha. É alguém que está vivendo uma situação forçada por conta de status. Tá? Eu vejo que vocês estão presos. Os dois estão presos, um no outro. E aqui esse diabo confirma. Mas, tem um momento de preocupação na mesa. Tem um momento em que os dois ficam pensando no futuro. Se esse relacionamento terá ou não o futuro. Não é só você que pensa num futuro para o relacionamento. Essa pessoa também já parou para pensar sobre isso. O que vai acontecer no futuro? Estou me envolvendo demais. O que vai acontecer no futuro, tá? Então, eu vejo os dois pensando sobre isso. Olha, a paixão aqui. Está muito forte isso aqui na nossa mesa hoje. Tá? Eu vejo aqui que no amor é estagnação. É energia de estagnação. Tudo parado no amor. Vai embora. Tenha muita paixão. Mas está tudo parado. Indica que o relacionamento de vocês podem ter terminado. Pode ter zerado aí. Contato zero. Ou vai terminar, está por um fio. Mas vai terminar, Vivi, não gosta de mim. Vai terminar com você, mesmo gostando de você. Porque essa pessoa não está conseguindo lidar com uma situação, com as duas situações. Tem muita gente que está assistindo que se trata de um triângulo amoroso, tá? Provavelmente, essa pessoa que você pensou, essa pessoa que você colocou na mesa, tem um problema familiar muito grande. Se não for outro alguém, se não for outro alguém, é uma família difícil. Essa pessoa, ela não vai te dizer nem que sim, mas também não vai te dizer não. Ela vai deixar as coisas morrerem. Ela vai deixar a vela se apagar. Porque ela não vai botar fogo. Você percebeu que a relação de vocês foi, de certa forma, enfraquecendo aos poucos. Bem devagar. A relação de vocês foi morrendo, foi se apagando. Vocês passaram por muitos aboecimentos. E isso levou o relacionamento ao fim aqui. Mas olha, tem sempre uma luz no final do túnel, tá? Olha, tem sempre um recomeço. E é por conta disso que você clicou nesse vídeo. Você quer saber das possibilidades de recomeçar, tá? E essa é uma carta que indica, sim, uma alavancagem para isso. É o carro. O carro indica que as rédeas serão retomadas. O controle será retomado por você. Você vai pegar o controle na mão de novo. O controle vai ficar com você. Isso que está prendendo essa pessoa vai ter que ceder, olha. Mas cuide da sua saúde também. Tem um outro recado aqui. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde e não se estresse muito aí. Cuidado com o coração, hein? E a espiritualidade, ela vem dizendo aqui o seguinte. Se você está em um amor complicado, sentimentos complicados, pare de declarar a sua derrota se você quer vencer. Porque você a todo momento tem pensado muito em sua derrota. Tem se tratado como uma pessoa derrotada. Se você quer essa pessoa do teu lado, comece a respirar a vitória. Porque essa pessoa, onde ela está, ela não está bem. Aonde essa pessoa está, ela não está bem. Com quem ela está vivendo, ela não está bem. E eu vejo aqui que você fica falando coisas que não são boas sobre você. Você tem se desgastado demais, gastando aí a tua energia com suposições. Coisas que nem aconteceram ainda, que você fica sofrendo por antecipação. Porque você, na verdade, não tem certeza de nada. Você tem que deixar as coisas rolar. Olha o enforcado aqui. Essa pessoa, ela quer agir. Mas ela achou melhor, no momento, ficar quieta. E olha, virar, conversar com você, tá? Caiu em cima da rainha de copas. Essa pessoa, ela sabe que o fim do sofrimento dela é uma conversa com você. Então, eu vejo que essa pessoa, ela virá conversar com você. E a espiritualidade está mandando você se soltar. Sem medo. Se soltar, porque, olha, as suas atitudes, às vezes, congelam mais ainda. Às vezes, fria mais ainda. Então, haja na calma, com calma e sem cobranças. Não cobre. Você, olha, não deve ficar, de repente, mendigando sentimentos, amor. Eu acho que você tem que se mostrar como uma figura forte. Tá? Porque essa pessoa, ela já vem de um relacionamento tão miserável de amor. Ah, já vive uma miséria tão grande de sentimentos onde ela está. Então, você tem que mostrar abundância de sentimentos. Essa pessoa, ela vai te dar uma boa notícia, hein? E olha, tem uma coisa que Maria Padilha diz pra você. É que você deve parar de tentar agradar tudo e todos aí. Pare de tentar agradar todo mundo. Seja você, tá? É impossível agradar todo mundo. Coloque isso na sua cabeça. Tá? E também não seja crítico, crítica consigo. Certo? Olha, continue sendo você. Eu vejo que essa pessoa vem conversar aí, olha, vem se abrir com você. Você vai ter a chance de ajudar essa pessoa a tomar uma decisão. Ela não se decidiu ainda. Ela gosta demais de você. Ela quer estar perto, mas ela tem um relacionamento sério com alguém, tá? É algo sério. Mas ela não gosta dessa pessoa. É o que eu falei. Um relacionamento miserável, olha. Essa pessoa viveu por muitos anos aí, mendigando o amor de um, de outro. Tá? Então, é uma pessoa que encontrou em você um apoio. Encontrou em você uma razão. Certo? E olha, pare de tentar agradar todo mundo. Porque você agrada sendo você. Ter algum ganho extra de dinheiro também entrando pra você, eu preciso dizer, porque tá marcando aqui. Tá falando de dinheiro, entrada de dinheiro, que vai chegar aí na tua porta, como que caindo do céu. E eu vejo aqui que você andou pedindo algum tipo de solução para alguns problemas financeiros. E essa solução vem chegando, tá? A espiritualidade pede para que você fique atento, fique atento a alguma proposta, alguma ideia, algo novo que vai surgir aí e que vai aumentar consideravelmente aí os seus ganhos. Abrace novas oportunidades. Lembrando, pessoal, que essa é uma tiragem coletiva, tá? É muito importante que você assista com consciência, sabendo discernir aquilo que é pra você. Aquilo que não é pra você, você lança para as galáxias, combinado? Olha, não falei? Essa pessoa virá falar com você. E o resultado dessa conversa depende de você. Só de você. Tá? Vem conversar. E essa pessoa, ela vai, vai deixar você de queixo caído. Ela vai falar alguma coisa que vai fazer todo sentido aí pra você. Você vai ficar espantado, espantada. Pode ser que essa pessoa te faça um convite aí pra alguma viagem, algum passeio. Olha aqui, olha. Tem gente que tá assistindo esse vídeo que vai ter que fazer uma escolha. Essa pessoa vai te colocar entre a parede. Vai ter que fazer uma escolha. Mas, em todo caso, ser amado ainda tá muito quieto. Mas vai, vai entrar em movimento em breve. Certo? Em breve. Você vai ter notícias. Olha aqui, Roda da Fortuna. Olha a mudança aqui, dando movimento. A essa mesmice aqui, ó. Vamos rolar os dadinhos? Pra gente abrir um pouco mais, ampliar um pouco mais a leitura de hoje. Então, vamos lá. Já vá pensando no ser amado. Feche os olhos. Diga o nome dessa pessoa. Coloque a energia dessa pessoa aqui na nossa mesa agora. Lembrando, pessoal, que hoje, no final desse vídeo, nós teremos o caminho das rosas com Maria Padilha. Vai ser uma prática espiritual aí pra traçar o seu destino ao lado do ser amado. É uma prática que vai fazer com que o destino de vocês se cruzem, tá? Então, serão seis dias aí de muita vibração. Hoje é o segundo dia. Serão seis dias aí de muita vibração. Uma vibração poderosa, intensa aqui no canal. dedicada a Maria Padilha, a senhora da beleza, a senhora da conquista, tá? Por que seis dias, Vivi? Seis é um número de poder, de Vênus. Seis é um número que vai desatar esses nós de amor aí, que existem entre vocês, tá? Então, vamos rolar os dadinhos pra saber um pouco mais. Esse vídeo tá falando com você? Já sabe, hein? Vamos trocar a energia. Deixa um like e conte para mim aqui embaixo. Conte para mim também de que lugar você está me assistindo, de que estado, de que cidade, de que país você está me assistindo, porque eu quero ficar sabendo até onde esse público maravilhoso aí se estende. Certo? Vamos rolar os dadinhos? Vamos lá. Vamos rolar os dadinhos. Vamos tirar um Cosmo Zap também, para ver essa pessoa, o que ela falaria para você se ela pudesse hoje? O que que essa pessoa falaria para você se ela pudesse? Às vezes até já escreveu, não teve coragem de mandar, né? Não teve coragem de enviar. Tá pensando demais em você, que eu tô sentindo aqui na mesa que tem alguém pensando em você. Tô sentindo aqui na mesa que tem alguém pensando em você e pensando muito, tá? Pensando muito. Vamos tirar um Cosmo Zap aqui, para a gente ver mais detalhes. Olha, estou preocupado com as minhas finanças. Uau! Será que aquela miséria que eu vi não é emocional? Será que é miséria também financeira? Será que alguém está passando por dificuldades financeiras? Olha só. Lembra que eu falei como miséria é emocional? Essa pessoa vive uma miséria emocional. Miséria de sentimentos. Mas será que essa miséria não se estende também às finanças? Olha, o escassez. Não vamos usar a palavra miséria, que é muito forte. Escassez de sentimentos. E agora nas finanças também. Então, se é uma pessoa que está passando por um período de escassez, pode ser que ela tenha que se equilibrar, buscar o equilíbrio, antes de vir falar com você. Olha, o seu amor me curou diversas feridas. Olha que bonito, gente. Que frase maravilhosa. Se alguém escrever essa frase para mim, eu desmancho. Eu viro uma manteiga derretida. Eu acho que é tudo que eu quero escutar. Que eu sou a cura de alguém, olha. Olha que linda. Essa frase é o máximo, gente. Gente, o seu amor me curou diversas feridas. E quem não quer ser o remédio de alguém, né? Que é isso aí. Essa pessoa te vê como uma pessoa especial, uma pessoa de luz. O tempo cura? Olha aqui. É alguém que está buscando cura para as feridas. É alguém que provavelmente já sofreu demais. que já se cansou de tanto sofrimento aí, que teve que enfrentar, que passou. Vamos ver mais uma. Sinto saudades. É, provavelmente vocês não estão juntos. Olha, veio duas aqui. Sinto saudades. E olha só essa última frase aqui, gente. Que veio grudada. Tem que ser do meu jeito. Tem gente aí que tem que ser do meu jeito. Alguém que quer, mas tem que ser do jeito dele, do jeito dela aí. Tá? Vamos lá. Vamos rolar os dadinhos. Pense no ser amado. E já sabe, se esse vídeo estiver falando com você, já vá deixando o like para trocarmos energia. Olha aqui, casa 3. O que eu falei? Mensagens. Mensagens chegando. Olha aqui. Equilibrando. Passado, presente, futuro. Equilibrando. E olha, entrando em contato com você, tá? Júpiter, na casa 3, está expandindo as energias de comunicação entre vocês. E olha só a harmonia dessas comunicações. Libra, tá? Libra equilibrando, harmonizando. Vocês vão falar de amor, tá? Libra é um signo regido por Vênus. E Libra fala de amor. A Libra, digamos que será um contato até um pouco apático, né? Porque Libra tem uma certa apatia, assim. Talvez se você quiser que esse contato seja mais dinâmico, você vai ter que puxar assunto, tá? Porque eu estou sentindo até um pouco de timidez. Mas eu estou sentindo que as coisas vão rolar de uma forma muito positiva para você. Olha aqui, a espiritualidade diz que a justiça será feita na tua vida amorosa, tá? Porque Libra também tem a ver com justiça. Se a coisa estiver confusa no momento, se a coisa estiver confusa aí na tua vida afetiva, a espiritualidade, Maria Padilha, vem dizendo que vai acertar os ponteiros. Alguém vai cumprir algo que te prometeu, tá? Cumprimento de promessa também, Júpiter, na casa 3. Olha, e abertura de novas oportunidades e cumprimento de promessa. Tem gente que está assistindo esse vídeo que o ser amado prometeu alguma coisa e não cumpriu. E aí ficou chato, hein? Muito chato, olha. Eu vejo essa pessoa vindo para cumprir algo que te prometeu. Vamos virar aqui as cartas de Maria Padilha. Olha, uma pessoa intermediária que está falando alguma coisa e vício, teimosia, olha. Ai, que eu percebo que tem alguém falando alguma coisa aí sobre você, tá? E alguma coisa boa. Essa pessoa, esse ser amado, que procurou saber de você ou perguntou de você para alguém, olha. E alguém que falou, olha, não perca a oportunidade. Ai, é uma pessoa que gosta de você, falou bem de você, tá? Aqui eu vejo uma abertura nos caminhos. Olha, Maria Padilha vem dizendo que ela vai te ajudar a abrir esses caminhos, tá? Olha, me passou agora que essa pessoa intermediária é a própria Maria Padilha para algumas pessoas que estão assistindo. É Maria Padilha intercedendo. Então, acenda uma vela vermelha, peça para Maria Padilha colocar a mão, interceder aí dentro dessa relação de vocês, tá? Porque, olha, tem abertura de caminho aí chegando para você. Pode colocar uma vela vermelha, olha. Pode colocar um cigarro para ela também, se você crê, se você acredita, olha. Acende um cigarro, uma vela e peça para Maria Padilha porque vai fazer as coisas aí andar, ó. Tem caminho que será aberto para você, tá? A Maria Padilha pediu para algumas pessoas aí vela e cigarro. Se você sentiu o que pediu para você, não pense duas vezes em oferecer, tá? Não se esqueça de fazer o seu pedido na hora que estiver acendendo o cigarro aí. E aqui eu vejo também, de novo, olha, falando de riqueza, de prosperidade, tá? Confirmando aí a tua competência nos próximos meses, olha. muita competência aqui chegando para você. Você será promovido no trabalho ou se você já for autônomo, autônomo, eu vejo aqui você vendendo mais, se sobressaindo mais aí no que você faz. Vejo uma promoção, certo? E olha, pessoa amada, vem chegando. Vem tudo depender de você. E a nossa energia hoje fechou, por aqui, ó. Recado dado, o nosso vídeo de hoje foi esse. Mas peraí, peraí que o nosso papo não acabou. Nosso papo com Maria Padilha tá só começando. Agora nós vamos fazer a nossa oração poderosa e eu convido você a ficar comigo agora no final desse vídeo e fazer a oração do caminho das rosas comigo. Essa prática espiritual aí para traçar destinos, para fazer com que o destino do ser amado e o seu destino se cruzem novamente, tá? Seis dias e hoje é o segundo dia da nossa vibração, a nossa oração intensa e poderosa. Vem comigo, será agora. Você que assistiu esse vídeo até o final, gostou desse recado, vá deixando o like, vamos trocar a energia. E você que tá aqui comigo todos os dias, também, conte pra mim, Vivi, fui até o final contigo, porque eu vou adorar. Fiz a oração contigo, vou adorar ficar sabendo. Certo? Vamos fazer a oração de Maria Padilha com muita fé agora? Vamos fazer a oração que vai abrir os caminhos, vamos colocar os caminhos abertos aqui, vai abrir esses caminhos aqui. Feche os olhos, pense no ser amado, diga o nome da pessoa amada, Maria Padilha, presença poderosa da rainha das rosas vermelhas, aqui na mesa, Maria Padilha, senhora da beleza, interceda por nós, diga o nome do ser amado. Diga o nome do ser amado. Ó Maria Padilha, senhora da beleza, atende meu pedido com urgência, soberana das rosas vermelhas, vermelhas feito o sangue que corre nas veias do meu amado. Mais uma vez, respire fundo, com muita tranquilidade, diga o nome da pessoa amada, com muita tranquilidade, coloque a energia da pessoa amada aqui, em nossa mesa. Ó Maria Padilha, senhora da beleza, atende meu pedido com urgência, soberana das rosas vermelhas, vermelhas feito o sangue que corre nas veias do meu ser amado. Diga o nome da pessoa amada, atrava a energia da pessoa, feche os olhos, procure mentalizar o sorriso da pessoa, procure trazer o sorriso do ser amado para a nossa mesa, procure fechar os olhos, ver essa pessoa sorrindo, estendendo a mão para você, diga o nome do ser amado. Maria Padilha, invoca o teu poder, poderosa rainha, traga essa pessoa louca de amor, que necessite da minha presença, feito o ar que respira. sopre no ouvido da pessoa amada, paixão, desejo e amor, sopre o meu nome, por favor, que venha e fique ao meu lado, pelo meu corpo, pelos prazeres da carne, pela minha inteligência, pela minha companhia, que venha até mim e permaneça até o fim dos seus dias. Diga o nome do ser amado, mais uma vez, sopre no ouvido da pessoa amada, paixão, desejo e amor, sopre o meu nome, Maria Padilha, por favor, que venha e fique ao meu lado, pelo meu corpo, pelos prazeres da carne, pela minha inteligência, pela minha companhia, que venha até mim e permaneça até o fim dos seus dias. Diga o nome do ser amado, até que a morte nos separe. Traz-se hoje um caminho de rosas vermelhas para a minha pessoa amada andar. Traz-se e bem no meio vamos nos encontrar. Traz-se hoje um caminho de rosas vermelhas, Maria Padilha, para a minha pessoa amada andar. Traz-se e bem no meio vamos nos encontrar. Que assim seja, soberana rosa vermelha, minha amiga conselheira Maria Padilha, te agradecemos. Gratidão. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até o final, faça essa oração com fé, não se esqueça de deixar os nomes aqui embaixo, deixe os nomes escritos aqui embaixo nos comentários desse vídeo, porque mais tarde nós vamos passar fazendo vibração aqui no canal. E se você sentir de acender uma vela em sua casa hoje para Maria Padilha, acenda, faça o pedido, aí também reforce. Maria Padilha está abrindo os caminhos para você. Eu agradeço a você que chegou até o final desse vídeo. Conte para mim aqui embaixo que eu quero ficar sabendo o que você achou. Conte para mim também de que lugar você fala, de que lugar você me assiste. E eu aguardo você amanhã no nosso terceiro dia de oração do Caminho das Rosas aqui no canal. Beijos no seu coração e até o próximo vídeo. Mahal! Tchau!